Eu tenho algumas perguntas que eu queria fazer, o nosso podcast já está voando a hora já, tem mais de uma hora que a gente está conversando, graças a Deus. Mas eu queria só falar de um ponto, que é o seguinte, entrando nessa parte da maneira diferente que Deus age, que não é como a gente espera, não é como a gente pensa, eu vou até fazer uma citação que é assim, a maneira como Deus trabalhou na vida de Leia nos adverte sobre a bênção que chega de uma maneira diferente da esperada, sua história fala da bênção que chegou do jeito de Deus e não do nosso. Então muitas vezes a gente está pensando que a solução para esse problema que eu estou vivendo é tal, mas não é de Deus. Aí eu faço a pergunta, a bênção que Deus tem para mim é o meu sonho? É o que eu penso? Nem sempre, nem sempre, nem sempre. Veja só, a Bíblia é uma coisa tão rica, tão tremenda, tão profunda, que a bênção para Leia se sobressair no contexto de competição, foi exatamente o quê? Quem imaginou que Deus ia abrir a madre de Leia da forma que abriu para que ela ganhasse proeminência dentro do lado de Jacó? Até então a visibilidade era de Raquel, gente. Raquel era amada, Raquel era mimada. Raquel era a mulher que tinha valido 14 anos do trabalho de Jacó. Aí Deus disse, é assim? Vendo que Leia era aborrecida, ali abriu a madre, e agora, pá, Leia surge na narrativa bíblica como uma mulher que ia formar o clã familiar de Jacó. Então muitas vezes a gente quer a vitória do nosso jeito, da nossa maneira, e a gente desconhece que a Bíblia diz que Deus tem a sua multiforme sabedoria. Olha, Deus não vai dar dente a quem já tem presa. Não vai dar dente a quem já tem presa. Minha mãe gostava muito de ditado, sua avó, Lourinha, sua avó paterna, ela gostava muito de ditado, de dizer assim, quando Deus tira os dentes, ela larga a goela. Deus de compensação, que nós já falamos aqui. Então muitas vezes você está pensando que a sua vitória vai surgir de uma forma, Deus trabalha de uma forma que você jamais imaginou. Olha, Israel estava pedindo um rei, um rei. Gente, Israel pede um rei, Samuel fica indignado, acha que o povo estava rejeitando. Deus chama Samuel e diz, espera aí, tenha calma. Não estão rejeitando a tua não, estão rejeitando a minha. Deus poderia ter mandado Samuel convocar toda aquela tropa ali, ter chamado um dos maiores das tribos, ter dito, vou escolher aqui um rei. Assim, 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 né? Ter feito um trâmite mais bonito. Não. No caminho procurando jumenta. Lá vai, Exaú, Deus estava elegendo o rei de Israel. Olha, quem é que imaginava que um rei ia vindo na busca de jumenta extraviada? É complicado. Nem pastor de ovelha ele era pastor de jumenta. Quem imaginava. Deus poderia ter reunido os clãs, os clãs familiares, era o Deus. Quantas vezes? A Bíblia fala das duas trombetas, né? A trombeta que toca um toque e a trombeta do rebate. As duas trombetas de prata, está escrito. Então, quando tinha convocação no Arraial, aquelas trombetas eram tocadas. Poderia ter mandado passar o toque de trombeta e reunia todo mundo, vou escolher agora o rei. É Deus. Era o Deus de Israel. Não. Olha Deus trabalhando aí. Aí, quando chega o dia de promulgar o homem, de apresentar o homem, o homem está escondido aonde? Na bagagem. Deus disse, ele está aqui. Aí, Samuel, onde é que ele está? Na bagagem. Quem é que imaginava? Quem é que imaginava que para suceder Saúl, Deus ia precisar usar o estilingue de Davi e derrotar Golil? Verdade. Quer dizer, um Deus que trabalha de formas inusitadas, tem uma maneira tão linda de trabalhar, uma maneira tão vasta. O profeta Jeremias tem uma expressão que eu gosto muito, quando a Bíblia diz assim, ele abre, está lá em Jeremias, ele abre o seu arsenal de guerra e tira dele as armas da sua indignação. Deus tinha tanta arma para trabalhar, tanta maneira de fazer. Aí, a gente fica querendo medir Deus. É verdade. Aí, vai fazer por aqui, vai, meu amigo, para de botar, Deus não é Deus nem de beco, nem de ruela, viu? Deus não é Deus de vereda estreita, Deus é Deus de uma imensidão grande, é o Senhor de toda a terra. Ele pode agir da maneira, da forma excelente, como você nunca imaginou que ele faria. E ele pode fazer. É verdade. Tem um versículo lá em Eclesiastes que eu gosto muito, que é 11 e 4, que diz assim, assim como não sabes a formação dos ossos no ventre da mulher grávida... 11 e 5. 11 e 5, o caminho do vento... Assim como tu não sabes como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes nem como se forma o vento, e assim também tu não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Então a gente não sabe de nada. Eu estava lendo essa passagem. Eu gosto muito de João quando ele diz assim, isso são apenas as orlas do seu manto. Glória a Deus. Quão leve é o sussurro do que nós temos ouvido a respeito dele. Quão inescrutáveis são os seus juízos, né? Deus tem muitas maneiras de trabalhar, gente. Vamos deixar ele fazer. Vamos fazer aqui em Maria Marçal, deixa, né? O hino deixa, deixa ele fazer do seu jeito. Na hora que eu li o livro, eu pensei o seguinte, se Leia fosse igual a muito crente que a gente conhece hoje, ela não ia orar para Deus dar um ventre fértil, não. Ia orar para Deus matar a irmã dela. Ah, é? É o crente que está fazendo oração de maconheiros. Deus mata Jesus, a minha irmã, para eu ser a única. Imagine se Leia tivesse se matriculado na escola do vitimismo. Verdade. Ela não aceitou essa matrícula. A matrícula de Leia na escola do vitimismo, automaticamente foi cancelada. Ela não aceitou. Ela buscou na fonte, como diz Isaías, a sua alegria. E uma das coisas que eu percebo com relação a problemas de ordem conjugal, familiar, no caso, é que muitas mulheres, elas fazem do seu marido a sua fonte de alegria. Gente, eu não estou dizendo que você não ama o seu marido. Eu não estou dizendo que você não respeite o seu marido. Mas viva sabendo que Deus é o Senhor da sua vida. É o Senhor da sua história. Eu já aconselhei mulheres de entrar em contato comigo. O marido deixou a casa. Estou desesperada a ponto de tirar a minha vida. Mulher crente. Já não sei o que fazer, gente. Você não pode deixar que um homem seja a sua fonte de alegria. Ele é pequeno demais para isso. E essa palavra se estende para tudo, não é? Quando a gente fala de mulheres que estão em um ambiente de trabalho, que acham que o trabalho é a razão da vida delas, como é que prega o feminismo. Mulheres que vivem em função dos filhos. É quando o filho casa, sai de casa, vai embora. A síndrome do ninho vazio. Outras que fazem do padrão de beleza o seu Deus. Que quando cresce uma barriguinha, vai lá, quer fazer isso. Puxa isso, estica isso. Não estou dizendo. Existem necessidade de, em alguns momentos, você fazer algumas reparações estéticas. Nada contra isso. Estou dizendo que você não pode fazer isso o seu Deus. A sua fonte de alegria focar nisso. Eu aconselhei, tem umas duas semanas que eu aconselhei um esposo que congrega aqui na sede da Igreja Pão da Vida. Ele está sofrendo uma crise muito grande no casamento dele. Ele veio procurar a gente há várias vezes para conversar, para desabafar, para poder falar alguma coisa. Ele estava à beira do divórcio justamente porque a esposa não conseguia demonstrar afeto nenhum por ele devido à crise que ela tinha de estima no seu coração. E ele disse que toda a discussão dele com a esposa girava em torno de quê? A esposa queria fazer uma reparação estética. A esposa queria colocar um silicone. A esposa queria tirar a pele. Queria fazer não sei o quê. Queria fazer botox. Ele disse, amor, está tudo bem. Você já é linda. Ele não estava destruindo o sonho dela fazer. Mas ela não conseguia mais manifestar nenhum afeto, carinho, porque ela não se sentia bonita para ele. Devia se viver em confusão e tal. Aí precisou a gente fazer um trabalho muito sério em relação a isso, porque ela não estava conseguindo mais se ver como uma mulher de Deus, se ver como amada. Se ver bela como na verdade ela é. Exatamente. Aí entra o contexto que muitas vezes Satanás anda pregando mentira na cabeça das pessoas. Eu já convivi uma situação de uma moça crente, linda. A moça linda, dessa menina que parece que foi feita com a mão. E olha como foi que Satanás levou essa menina para o campo da depressão. Simplesmente botou na cabeça dela que ela era feia. E ela começou a olhar no espelho e dizia, tudo começou ela dizendo, mãe, eu sou feia. Mãe, minha filha, que história é essa? A vida toda ela ficou ouvindo que era bonita. Mas um dia, Satanás disse, você é feia. E ela acreditou. E a menina começou a se deprimir, se deprimir, se deprimir, se deprimir, se deprimir. A família pagou o psicólogo, e lá vem psiquiatra, e lá vem medicação. E a menina ficou. Eu não sei como está mais hoje, né? Que ela estava melhorzinha, mas na época que eu convencei, faz uns meses que eu não sei. A menina ficou a base de medicação dopada. Tudo por causa de uma mentira. Então Satanás pode criar uma mentira de que você não é amada. Criar uma mentira de que você não é bonita. Criar uma mentira de que você não é crente. Está entendendo? Que você não é crente. Criar uma mentira de que você não é bem-vinda. Criar uma mentira de que você não é aceita. Gente, no repertório do diabo, só o que não falta é mentira. Só o que não falta é mentira. Para ele criar e... Tem uma frase aqui do livro. Estou sempre citando o livro. Eu quero que você entre em contato para adquirir se você ainda não estiver. Que diz assim. Deus está sempre nos abençoando em todas as áreas. E dificilmente nós percebemos isso. Dificilmente. Por isso necessitamos de um colírio espiritual. Achei isso aqui lindo. Que abra os nossos olhos para vermos o que Deus tem nos dado. Que é exatamente o que você falou em relação à promessa e às mentiras que o inimigo nos conta, né? Imagina aí. Eu costumo dizer, pronto, uma das horas assim, que eu medito muito na grandeza de Deus é que eu não amanheço o dia. Gente, você acordar e ter mais um dia para ser vivido, gente, isso é um presente muito profundo. Verdade. Então assim, você imagine, ninguém parava para imaginar a importância do ar até que surgiu a pandemia. Do oxigênio. Do oxigênio. E teve pessoas riquíssimas que morreram porque faltou... Oxigênio. Do oxigênio. Do oxigênio. Né? Uma coisa tão simples. Então, todo dia Deus está abençoando. Eu me lembro que uma certa vez eu fiz uma cirurgia e foi até de... acho que foi de Sara. Foi o parto de Sara. E na minha enfermaria, na época, não tinha plano de salto, que não é enfermaria, e na enfermaria tinha uma senhora gritando porque ela não conseguia, ela não conseguia eliminar os líquidos, né? Não conseguia, traduzindo, fazer o xixi. O que é tão simples? Não conseguia. Ela tinha passado um processo cirúrgico e essa mulher gritava de dor. Eu disse, meu Deus, quantas vezes os seus órgãos funcionando perfeitos, você não lembra disso? O ar respirando, não lembra disso? A mente trabalhando, mandando você ir, você vir, você pegar a filha no colégio, você trabalhar, você assassinar, você escrever, você fazer transação bancária, você não lembra disso? Os olhos captando os ambientes locais, a visão, que riqueza. A gente é rico, gente. É verdade. A gente é rico. E não sabe, né? Então, assim, a gente precisa dar valor às grandes coisas da vida que elas parecem tão pequenas aos nossos olhos que são dadas. As grandes pequenas coisas da vida, né? As grandes pequenas coisas da vida. Porque a gente só sabe o que é grande quando está faltando. É verdade. Então, quem é que dava importância ao oxigênio antes da pandemia? Não tinha. Esse movimento, a gente viu pessoas correndo, levando cilindros lá para Manaus e celebridades zoando, não sei quantos cilindros de oxigênio, gente morrendo que não dava conta de chegar a tempo. Então, tudo isso, a vida é um presente, o ver, o enxergar, o respirar, o andar, o ouvir, o ouvir, o pensar, os órgãos trabalhando, o aparelho excretor, o aparelho reprodutor, o aparelho digestivo, o aparelho respiratório. Gente, isso é uma riqueza. Verdade. Olha aí nós entrando em aula já de análise. Biologia, né? Biologia e tudo, hein? Eu quero chegar à conclusão do nosso podcast e eu quero fazer uma última citação dizendo que eu lendo o livro, eu acho que eu encontrei esse segredo de vencer a tristeza. Que fala assim, lendo o livro, viu? Tal postura leva-me a crer que Leia era uma mulher de intimidade com Deus. Sim. Pois somente pessoas íntimas conseguem alegria na hora da diversidade. Não seriam a intimidade e a alegria os diferenciais da vida de Leia? Como diz a palavra de Deus, a alegria do Senhor é a vossa força. Em Neemias 8, 10. No altar da intimidade, Leia encontrou alegria. Aí você faz a citação do Salmo 43. Irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria. Não tem como, não tem como você ir ao altar de Deus e você não encontrar força. Quando Deus diz a alegria do Senhor é a nossa força é porque Ele queria que a gente tivesse isso em mente. Não tem como você ser forte, desconectado. Gente, a gente está transmitindo isso aqui ao vivo, né? Pelo canal do Pastor Chico Chá. Estamos transmitindo ao vivo. É porque o pessoal não está vendo o tanto de fio, de conexão que tem aqui. Como é que uma pessoa, ela quer sobreviver no mundo que Satanás está dominando? Como é que ela quer se sobressair nesse mundo, desconectada da fonte? Puxa aí da energia que apaga refletor, desliga câmera, desliga microfone, apaga tudo. Porque a fonte está na energia. A energia está na fonte. E a fonte é Jesus. Você só encontra energia para se sobrepor a esse mundo hostil, a esse mundo contra Deus. Nós temos que entender que nós estamos num mundo contra Deus. Verdade. Nós já estamos num sistema de mundo anticristo. É gente falando aí em reescrever a Bíblia. É gente falando aí em mudar o discurso da igreja. É gente falando aí que a igreja já não pode denunciar pecado como pecado. O que é isso? O mundo já está. O mundo já é de uma lei. Já está contra Deus. Nós já estamos vivendo dias de prelúdios de um anticristo. Ele está só esperando a hora dele chegar para amarrar as botinas dele aqui. Aí como é que tu quer se sobressair? Tu crente, quer se sobressair no mundo contra Cristo, se você não tem um tempo com Deus. Como é que tu quer um marido, uma casa de pé, filhos? Como é que quer, gente? Se você não vai conectar a fonte. Você não recebe a energia da fonte. Essa energia, essa fonte é Jesus. Não tem como você ter essa garra, essa autoridade. Leia só teve... Leia era uma mulher de intimidade com Deus. Somente uma mulher de intimidade com Deus. Ela consegue, no meio do cenário familiar caótico que Leia vivia, você consegue, meu amigo, dizer assim, agora você é feliz. O nome dele vai ser Azé. Eu estou é vencendo essa parada. Somente uma pessoa que está lutando, diz, eu sou é feliz, eu vou é louvar, meu marido vai morar comigo, eu serei amada. Gente, de onde é que ela conseguia essa esperança? Quem acendia essa luz, essa chama, essa faísca de esperança no coração de Leia? Vida de intimidade. E você vê que o caso, por exemplo, de Raquel, não adianta de nada você ser bonita, mais amada, nova, bela e não ter intimidade com Deus. A concorrência era desfavorável em tudo a Leia. Mas ela não tinha intimidade com Deus. Não tinha intimidade com Deus. A gente vê até na passagem do momento em que Jacó decide ir embora e voltar para a terra dos seus pais, que Raquel leva um ídolo do seu pai. Leva ídolo. Ela não amava Deus, não conhecia o Deus de Israel. Raquel leva ídolo. Ela leva um ídolo e esconde na bagagem. E mente da mente. Leva, esconde e mente. Botou debaixo do acento da cavalgadura e disse que estava naqueles dias. Levou, escondeu e mentiu. Enquanto isso, dentro do clã familiar, nas tendas de Jacó, tinha uma mulher autorizada pelo céu para dizer Eu vou ser feliz. Eu vou ser feliz. Eu quero ter um filho cujo nome vai ser louvor. E lá vem Judá. É verdade. Então, assim, não tem como ter essa força. Por isso que a Bíblia diz que a alegria do Senhor é nossa força. Não tem como ter essa força. Se não for a alegria do Senhor. Quem é que nos faz descer para buscar a Deus? E sair de lá na certeza de que Léa, ela vislumbrava. Ela vislumbrava Jacó vindo morar com ela. Ela vislumbrava. Era uma mulher, se você vê a narrativa bíblica, ela era uma mulher cheia de esperança. Quem dava essas esperanças? Quem alimentava a fé dessa mulher? Intimidade. Vida de busca. Vida de altar. Era uma mulher que eu posso afirmar categoricamente, pela trajetória de vida, era uma mulher que tinha intimidade com Deus. Verdade. Era uma mulher que tinha intimidade com Deus. Você veja que a intimidade dela era tão grande, Deus trabalhava tanto para o Léa, que quando Raquel volta, ação das mandrágoras. Que quando Raquel toma as mandrágoras, ela desceu, eu troco pela noite com Jacó. A outra com um afrodisíaco, que era um afrodisíaco, e quem engravida? Ela. Está entendendo? Um afrodisíaco vai para a mão da rival e quem engravida é ela. Verdade. Olha que coisa tremenda. Ou seja, até aquilo que iria favorecer a sua concorrente, na verdade, não se viu de nada. Ela, sim, afrodisíaco, gerou. Então, nós estamos chamando hoje aqui, pastor Gabriel, mulheres, para crerem que vocês não precisam dos afrodisíacos do mundo. Vocês podem ser geradas em Deus. Gerar com Deus. Ser frutos de um projeto gerado do coração de Deus. Creia. Não sei se você está passando pelo vale da tristeza, pelo vale da depressão, mas uma coisa eu sei. Eu digo para você o que eu disse certa vez para uma esposa de um coordenador. Ela ligou para mim. Ela estava com depressão. E quando ela... Ela mandou uma mensagem, na verdade, pelo WhatsApp. Ela me contou o seu caso e me pediu oração. E uma frase que eu liberei para essa mulher, ela se agarrou. Olha como uma pessoa, quando ela não quer estar naquele lugar, ela quer sobressair. E o senhor disse assim, minha filha, eu vou orar, mas nesse vale você não fica. Ela disse que essa palavra caiu no coração dela. Nesse vale você não fica. Ela disse que creu. Amém. Deus tirou aquela mulher daquele vale. Então, se você crer que nesse vale você não fica, o Deus do vale vai tirar de lá. Nome de Jesus. Ele é Deus do vale e é Deus dos montes. É verdade. E não adianta desafiar, não, achando que ele é apenas Deus dos montes. Vamos guerrear no campo raso. Se for para guerrear no campo raso, ele guerreia. Se for para guerrear na montanha, ele guerreia. Se for para guerrear debaixo da terra, ele guerreia. Ele é Deus dos vales, é Deus dos montes. É Deus dos egitos. É Deus dos desertos. E ele guerreia nesse vale aí que você está passando. Amém. Gente, a gente precisa encerrar o podcast agora. Está uma bênção. É. Mas eu quero lhe abençoar ainda mais. Eu vou pedir a Adriana para fixar o contato da Livraria Moriá, que algumas das nossas moderadoras estão colocando. E as primeiras quatro pessoas você vai mandar uma mensagem. Eu quero adquirir o livro Vencendo a Tristeza. Quem ainda não tiver adquirido... Dê aqui, Tia, por favor. Pronto. Mostra aqui, Adriana, por favor. Ó. Quem ainda não adquiriu, você vai mandar mensagem. Quero adquirir o livro Vencendo a Tristeza. As primeiras quatro pessoas que mandaram a mensagem a partir de agora, 17,57, vão ganhar esse livro completamente de graça. Vai ser dado para você. As primeiras quatro pessoas. Não tem o livro ainda? Ah, não ganhei. Cheguei em quinto. Você adquire. O livro não custa caro. Você vai se informar do valor. Isso daqui, gente, é... Pelo preço que é proposto, o valor é infinitamente maior. Tá bom? Eu garanto a você que isso aqui vai lhe abençoar. É um livro que não é com muitas páginas, mas o conteúdo é imenso. Eu garanto a você. É aquele livro que é prático, é decisivo e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Tá bom? As primeiras quatro pessoas que entrarem em contato vão ganhar o livro Vencendo a Tristeza inteiramente gratuito da Livraria Moriá. E se você não ganhar, o contato é só você fixar um comentário das moderadoras. Você fixa um comentário. Elas estão colocando aí no chat. Se você quiser adquirir, você entra em contato pelo WhatsApp. Pode falar o contato aí. Fica à vontade. Oito quatro nove 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 zero sete oitenta e cinco vinte e seis. Esse é o contato da Livraria Moriá. É lá que a gente atende e a gente envia para todo o Brasil. É esse número. Basta dizer, quero o livro Vencendo a Tristeza e vai estar chegando aí pelo Correios. É rápido, é prático e é simples. Amém. Eu quero agradecer a senhora por ter dedicado esse tempo. Foi uma conversa maravilhosa. Muito obrigado por estar aqui conosco. Eu quero dizer que as portas... Eu estava até conversando com ela antes da gente começar dizendo Dá para a gente agendar pelo menos uma vez por mês. Não, Pão da Vida, cast desse com a missão de Nara Aparecida Borges. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou. Quero agradecer a você que nos acompanhou durante... A gente está ao vivo já. Acho que o quê? Adriano, uma hora e meia de live já? Uma hora e meia já de podcast com essa conversa abençoada. Quero agradecer a você que esteve aqui. Se quiser fazer alguma conclusão, se despedir do pessoal... Não, eu quero só agradecer a você. Quero pedir a você, em nome de Jesus, que não aceite. Está onde o inimigo diz que você deve estar. Deus, com certeza, tem projetos. Tem propósitos. Existe uma imensidão de coisas boas lhe esperando. Saia do vale. Amém. O Deus do vale lhe proclama libertação. Que Deus abençoe. E eu quero também dizer para você, a Missionária Aparecida Borges tem um canal no YouTube. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Missionária Aparecida Borges ou é Pregadora Aparecida? Pregadora Aparecida Borges. Pregadora Aparecida Borges. Tem muitas mensagens dela lá. Segue ela no Instagram. O Instagram é Missionária Aparecida? É, Missionária Aparecida. Missionária Aparecida Borges. Segue a Missionária no Instagram. E na semana que vem tem outro Pão da Vida Cash com um convidado especial. Gente, curta, compartilhe, se inscreva nesse canal e divulga o máximo que você puder. Que Deus te abençoe. E até a próxima. Se Deus assina, se permitir. Obrigado, Tia. Amado. E aí E aí